Tá bem, então, boa tarde a todos, oficialmente, a quem vai assistir depois. Hoje a gente tem a nossa primeira oficina de Kimbundo, vamos ter duas. Kimbundo é a língua tema da edição da OBL desse ano, e começou ano passado, mas desse ano. A palavra é Kubata, que vem da língua Kimbundo, e hoje a gente trouxe o professor Ezequiel, que vai ensinar um pouco dessa língua linda pra gente. E foi ele uma das pessoas, ou a pessoa mais que a gente confirmou o nome Kubata. Então, o Bruno conversou com ele, quando a gente tava decidindo o nome pra edição da OBL, conversou com ele pra confirmar se o nome Kubata tava de boa escolha, ele ajudou a gente a escolher. Então, muito obrigado, Ezequiel, por estar aqui com a gente. Obrigado, meu, pelo convite. É sempre uma oportunidade poder partilhar um pouco de algumas experiências, e como eu já referia, tratarmos aqui de questões que nos ligam diretamente, questões que envolvem a nossa cultura, a nossa identidade, e que muitos, que só nem têm conhecimento, que nós temos um laço de proximidade muito forte, que nos une através da língua e da própria cultura, e devido ao processo, levando determinados africanos, em particular angolanos, para o Brasil. Então, é sempre uma mais-valia nós podermos partilhar convosco aquilo que nós temos quanto à questão da cultura e da língua. Então, acho que você pode chamar os ancestrais, para a gente começar oficialmente. Eu chamo sim. Antes de eu chamar os ancestrais, vai tocar uma música. Tá bem. Um som do batuque. Um som do batuque. Um som do batuque. Um som do batuque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 naquela localidade e faz com que os artistas criassem, então, esta figura. Pode avançar. Quando falamos de língua, o primeiro elemento que nos vem à vista é a questão que envolve o alfabeto. E quando nós percebemos que cada língua tem um alfabeto, nós já percebemos que logo podemos nos encaminhar à escrita dessa mesma língua. Ora, se nós olharmos no alfabeto da língua quimbundo, temos 24 letras, e diferentemente do alfabeto da língua portuguesa. Significa dizer que existem determinadas letras que não vão fazer parte do alfabeto da língua quimbundo, porque vão ser substituídas por outras já existentes dentro desse alfabeto. Então, vocês podem aqui observar que há determinadas letras alfabéticas como o C não existe na língua quimbundo, o R não existe na língua quimbundo, e o Q também não existe. Então, são três letras no alfabeto que não existem na língua quimbundo, por isso, nós vamos aqui tentar ver mais ou menos como essa língua, então, funciona sem a existência dessas três letras do alfabeto, e que na língua portuguesa são letras que fazem muita falta. Bem, então, trazemos aqui alguma tendência de explicação, por exemplo, temos aqui um elemento muito frequente na língua quimbundo, é a questão da colocação das vogais. Quando nós nos deparamos com determinadas palavras que envolvem vogais, as vogais, logo, se encontrarmos uma ligação entre K, como é que vocês dizem, é que? Como é que é? É K mesmo? K. K, ok. O K e o A? Ok. O K, o U e o A, Nessa pronúncia de U A, nós, como cria sair um som de semivogal, automaticamente o U transforma-se em W e fica U A. U A, conforme se pronuncia, deixa de existir o U e passa a ter o W para substituir o U, porque duas vogais não podem estar juntas, no que concerne a língua nacional quimbundo. Também, para descrever a ausência de R, nesta mesma língua, nós trazemos aqui o exemplo da expressão mulher, que ao pronunciar em quimbundo, disse muhato, muhato, muhato. Mas, é um ra aspirado, aspirado, por isso não temos aí a presença de R, mas ao som parece existir um R muito ofuscado, né? Muhato, muhato, muhato. Ok? Esse R aspirado que aparece vai dar, então, essa substituição do som, provavelmente, R. E depois, também, passar aí um exemplo que tem a ver com rímbua. Rímbua, que é cão, vocês poderão observar que tem aqui uma substituição novamente do W, ou do U por W. Então, vocês já vão gravando que, ao escrever determinadas palavras, onde encontramos U, U, I, U, A, automaticamente, U transforma-se em W. Ao encontrarmos determinadas palavras que ocorra a presença do I, I, U, A, automaticamente, U, I vai ser transformado em Y. Por exemplo, temos aqui a palavra Maria, em português, que, na língua quimbundo, nós vamos encontrar uma dia. Então, se olharmos para isso, vamos perceber que temos aqui uma dia, temos um I, U, Y e U, A. significa dizer que nós não vamos de maneira alguma ligar as vogais sem terem atenção a esses elementos. Deixa aqui esclarecer uma coisa que precisamos terem atenção. Tem a ver com a questão dos vários livros, das várias gramáticas, dos vários dicionários dispersos, que tem uma forma de grafar que não é esta, a que nós apresentamos aqui. Mas por quê? Essa forma de grafar que apresentam os livros é uma forma de grafar do português que foram adotados pelos pesquisadores, pelos missionários que desenvolveram inúmeras pesquisas no contexto angolano concernente as línguas nacionais. Por isso, vocês poderão consultar determinados materiais que terá uma escrita diferente, mas vocês devem saber que a escrita desses materiais não teve atenção à questão da norma ortográfica da língua quimbundo. Não tendo em atenção essa norma, claro que eles vão escrevendo cada um à sua maneira e se vocês perceberem determinadas gramáticas determinados dicionários vão aparecer com discursos com formas de grafar diferentes, o que significa dizer que eles não tinham nada ligação com a norma. Então, temos aqui de longa que é prato, temos aqui a expressão losa para substituir o R, nós utilizamos o L, podemos também utilizar o H, também podemos utilizar o D, conforme nós vimos aqui, Madia, Maria, Madia. Ok? E também precisamos aqui destacar que um G, o song G nasal, é utilizado frequentemente e ele não aparece, na sua maior parte, ele não aparece isolado, ele aparece sempre associado com o N em frente. Também, muitas vezes, o som B, 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 vai estar sempre associado ao M antes, para lhe dar maior sustentação. Então, temos aqui uma outra explicação de nasalização que ocorre devido à pronúncia do NG, nós temos é Masui, um exemplo que utiliza U e o Y, ou U melhor e o I, Masui, Madianga. Masui, Madianga está querendo dizer que aqui já temos a regra cumprida. É uma escrita correta. Se nós colocarmos I e A, estará errada. Logo, é preciso ter atenção a estes elementos. Pode passar para o próximo slide. Obrigada. 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 Por exemplo, nas explicações que eu passei do uso do B, temos aqui um exemplo que é Mbude. Mbude. Esse Mbude, que é ovelha, ela não pode ser pronunciada Bund. Porque Bund poderá significar uma outra coisa. Então, é um Bund. Bund que é ovelha. E temos aqui a utilização do D, que também é utilizado da Anji para caracterizar a camada rochosa da Anji. Temos a expressão, por exemplo, Tambi. E trago aqui algo que é muito frequente aparecer nos livros, que é essa forma de grafar, Tambi. A palavra Tambi, na sua essência, já não utiliza esse H aí. Mas, se vocês encontrarem nos livros, muitos dos livros vão trazer esse H aí. Então, eu só trouxe aquilo de forma provocante para tentar mostrar como aquilo ocorre. Se vocês observarem aqui, no Diana, tem algum problema. Né? ou Wadyana, que seria Wadyama, né? Tem um problema aí, né? Qual é o problema que vocês constatam? Tem I e A. É. Tem I e o A. Significa que está errado. Está mal escrito. E também temos aqui o A, que é U e o A. logo, temos aí também uma má grafia da referida língua. Tá? Então, é preciso sempre ter atenção essas questões fundamentais para podermos compreender melhor essa questão de utilização. Pode passar Arthur, faz favor. Então, alguns exemplos temos também aqui. Precisamos aqui salientar que determinadas palavras que são usadas na língua quimbundo, elas podem significar coisas diferentes, mas tendo em conta a alteração da tonalidade de voz. A alteração da tonalidade de voz. Por isso, vocês vão poder encontrar aqui determinadas palavras que poderão significar coisas diferentes, mas aí vai haver apenas mudança de voz ou determinado timbre mais alto ou mais frouxo para indicar. E recorremos novamente à questão do Mbê, como em Mbambi, Mbambi é frio. Mbambi é gazela. Mbambi é frio. Mbambi gazela. Então, ali, nós precisamos compreender a oscilação da voz para permitir com que nós compreendamos o que que nos estamos a referir, o que que exatamente estamos a referir quando utilizamos determinadas palavras que são, têm a mesma utilização, mas o clipe diferencia apenas a pronúncia. a forma como pronunciamos. Então, temos aqui vula. Ok? Temos a palavra, por exemplo, andando. Também gostaria de chamar a atenção que normalmente as palavras que terminam, todas as palavras que terminam em U, ela aparece mesmo aberta, um U aberto, ele não fecha, como acontece na língua portuguesa também. ela aparece aberta, se ele aparece fechado, não é U, é O, mesmo O, tá? Então, ocorre sempre isso na língua quimbuna. Nós temos um exemplo aqui do Nguê como Nguê, Nguiji, que é rio. E temos um outro exemplo, Nguila, que é pássaro. Nguê, que é pássaro. Nguê-la, ou melhor, Nguê-la, que é caminho, e Nguê-la, que é pássaro. Tá? Nguê-la, caminho, Nguê-la, pássaro. É a mesma palavra, mas com pronúncias ou com tonalidades diferentes. diferente, né? Então, precisamos prestar atenção nessa situação. Temos uma utilização do H que é para substituir a expressão rima, 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 macaco. e que se diferencia da expressão imã, que são coisas. Então, há essa funcionalidade quanto à questão da língua Kimbondo. Temos a expressão bondo, que é nada mais, nada menos, que é imbondeiro, que é uma árvore, acho que os senhores lá consideram o Baobá, né? Um bondo, que é imbondeiro, e tem lá um outro nome lá, mais científico, que é a chachata de não sei o que, um nome lá estranho que os cientistas agora criaram lá. Eu esqueci o nome dele, mas o Baobá aqui é imbondeiro, imbondeiro, e imbondeiro vem mesmo de uma expressão Kimbondo, imbondo. Também temos a substituição do R por H, que é renda, renda, que é graças e misericórdia, renda, saudades também, também funcionam para a designação saudades. Eu gostaria que vocês repetissem comigo, né? Essas expressões, vamos iniciar de imbando, imbando, depois vula, nando, e vamos descendo. Vocês topam? sim. Sim. Ok. Vamos então, eu vou lá passar rapidinho a lista, para não chamar todos de uma só vez, não vai funcionar, vai criar ruído e vamos estragar a nossa gravação. Inessa, vai comigo? Não está. Alvinicius? Aline? Ah, ok. Vamos então. Mbambi? 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 Ok. Mbambi? Mbambi? Ok. Mbambi? 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 Ok. Vula? 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 Ndandu? Llandu? Ndandu? Nandu? Ndandu? 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 bondo bondo e renda renda ok é gostaria também aqui fazer uma advertência é normalmente eu não sei se chama o e onde está um gila ou Arthur é um gila no gila é um jota e no um guije é um 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 guije melhor ok então é igual aqui vamos lá aqui uma situação que nós precisamos prestar atenção porque na língua portuguesa normalmente para dizer um guê guê ok tem de ter um aí né antes do i e na língua quimbundo isso não ocorre por isso se encontrarem uma determinada palavra tenham cuidado que o que entra a expressão ou a letra guê e não podem levar em conta o português porque trata-se de uma língua diferente e nós anulamos porque aquilo vai dar uma outra pronúncia que não é o que nós pretendemos então é sempre bom prestar atenção Aline Oi Aline Oi Olá prazer tê-la aqui vamos lá né bom em ó. Ok vula 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 vula안ando I Nob Reino o que vula gotta não planta e não want homenal nada imp dans o que legisvia quisi 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 v's Gila, 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 gila. Notou a diferença, né? Gila, gila, ok? Gila, pássaro, gila, caminho, ok? Imã. 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 Imã, ok, tá bom. Imã. Imã. Ok. Mbondo. Mbondo. Ok. Renda. Renda. Ok. Muito bem. Ok. Ora viva. Podemos passar, então, no outro slide? Sim. Já destaquei, já destaquei também que o R é substituído por determinadas letras, pode ser o L, pode ser o D, pode ser o H, isso já é de conhecimento, pode passar. Tá? Temos aqui alguns exemplos da expressão onde entra o som nasalizado, Nga, ok? Temos aqui Ngana, Gunga, Gulo, Gulungo, Guto, Nhuqua, ok? Nyanga, Wangila, Wanga, Walende. Vamos passar. Vamos passar uma dessas para nos pronunciar de forma rápida. Vinícius? Oi, tô aqui. Bora! Nyanga, 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 N Nyanga. Nyanga. Ok. Wangila. Wangyua. Wangila. Wangila. Ok. Wanga. Wanga. Walende. Walende. E também preciso aqui chamar a atenção, depois temos aqui o nyuque, que é a abelha, ok? Nyuca é cobra, nyuca é cobra e nyuque é abelha, tá? Quase tem a mesma pronúncia, tá? Um termina com i, outro termina com a. Outros dizem até nyuca. Nyuca em vez de nyuca, tá? Também ocorre, mas isso é uma questão de variação, né? É uma questão da variante da língua quimbundo, tá? Ok. É, infelizmente, parece que não o tempo corre rápido, nos faltam apenas menos de 10 minutos, não é isso? Pode passar, Zequiel, pode ir, pode ir, pode ir mais, pode ir mais tempo, que sim, tem problema. Tenta, tenta passar então outro slide. Tá bom. Ok. Acho que esse aqui vai ser bem legal. É, acho que estamos aqui agora numa fase para saudação, não é? Como é que eu devo cumprimentar em quimbundo? E como é que as pessoas me podem responder? Quando é para dormir, a gente diz, quando é no amanhecer, melhor, a gente pergunta se dormiu bem. Então, usa-se a designação, o Azequiel, o Azequiel, essa é a designação, para saudar, saber o estado de saúde de alguém, normalmente. E tem outro, o Azequiel, o Azequiel, o Azequiel, o Azequiel, o Azequiel, o Azequiel, como é que passaste a noite? Você pode responder, o Azequiel. Você pode responder, o Azequiel, o Azequiel. No período da tarde, é o Azequiel. E, a Isoas, se passou bem o dia, vai apenas responder, Nganang. Se não, Nganangam. Então, funciona mais ou menos isso, dessa maneira. Vamos ensaiar para ver como é que funciona. Tá? Podemos? Bora ensaiar. Aí, um pergunta e outro responde? Se puder, dessa maneira, melhor. Vamos lá, os dois primeiros. Aline e Antônio. Juanang? Nganzekele? É o seguinte, é... Se eu disser o Azekele, automaticamente a resposta está aqui embaixo, tá? No final. Tá? Nganzekele. Tá? Se alguém disser para si, o Azekele, você vai responder, Nganzekele. Está aqui por baixo. Se alguém disser, o Azekele keb, pode dizer, Nganzekele, Kiambote. Também está aqui por baixo. Tá? Nganzekele. Nganzekele. Se alguém disser, Nganzekele. 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 O Azekele. O Azekele. O meu? O meu? Ah, eu estou a dizer ao Augusto e o Bianco. Certo. Podem. Bora. Tá certo. Por exemplo, pode falar um outro nome que nem o Anangue? Uhum. Qual que é a resposta para o Anangue? É a única que não está escrita, né? Está escrito. Artur, Augusto. Volta a dizer e o Bianco vai responder. Certo. Anangue? Não. Anangue? Nganangue? Ok. Anangue? Vamos. Anangue? Ok. Anangue? E aí o Bianco vai ter que responder Nganangue. Nganangue. Ok. É que nem isso. A tonalidade é que vai diferenciar daquilo que é o questionamento da saudação e a resposta. É simples. Que nem isso. Perceberam? Nesse caso aí. É. O Anangue é uma questão formulada e as pessoas apenas dizem Nganangue. O Anangue que é a resposta. O Anangue está? O Anangue está? O Anangue está? O Anangue está? Tu também passaste bem o dia? Pode escrever essa pergunta no chat, Ezequiel? E você, você também passou bem o dia? Sim, você também passou bem o dia? Ok, mas quem? Vamos lá, Eric? O Eric também está sem som. Júlia? Pode ser a Júlia e o Juliano, então. Estou aqui. Júlia e o Juliano? Experimenta. Tá, então eu vou perguntar. O lembesa? O lembesa, não é? O lembesa. Ok. É que nem isso. E agora o Juliano pergunta a Júlia. Aí eu coloco assim, É, 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 é? Eu posso perguntar novamente. Ah, ok. Júlia. O lembesa? Oh, Júlia, o Azequiel é? Oh, Júlia, o Azequiel é Kambote? Ok. Então, o Azebele Kambote? O Azequiel é Kambote. O Azequiel é Kambote. Kambote. Ok. Ou, simplesmente, o Azequiel. Percebeu? Sim. Agora, é, Larissa, Manuela. Manuela tem problema de som, né? Oi. Tudo certo? Ah, ok. Então, vamos lá experimentar. Gáza Kambote? Gáza Kambote? N'gáza Kambote. Agora, pergunta. Máma, N'gáza. Máma, N'gáza Kambote? Máma, N'gáza Kambote. N'gáza Kambote? Máma, N'gáza Kambote. Máma, N'gáza Kambote. a resposta é a tonalidade em si, hein? Como você vai responder? Ok, obrigada. Maria Eduarda e a senhora Maria Helena, não, as duas não, estão juntas, as duas Marias. Mariana, Mariana, Nay? Sim. Ok, vamos. Vamos, esse ensaio. O Azekele? O Azekele. Ok. Agora o outro a pergunta. O Azekele, que é B? O Azekele, que é morte. Uau! Interessante. Vamos, vamos. Sim, sim, sim. É mesmo assim, Nay, então não tem problemas. Pronto. Mas, em suma, tenta passar no outro slide, por favor. Então, aquela é apenas para indicar que estamos bem, mas também nós podemos expressar que não estamos bem. Então, temos aqui os outros elementos que aqui costam. Kingazekilam, por exemplo, não dormir bem. Kingazekilam, Kimazekilam, Kimazekilam. Ou, Kingazekilam. Kingazekilam. Então, essas três formas de utilização, tendo em conta o tipo de saudação, se é de bom dia, se é de boa tarde, se é de boa noite. Vocês vão ter essa possibilidade. E nós vamos fazer questão do próximo encontro, vermos isso, tá? Com maior detalhe. Mas, gostaria de deixar um exercício para vocês, que será encaminhado, talvez, pelo Arturo ou pelo Gabriel, que vai ser ouvir várias vezes, quantas vezes forem necessárias, música. música, música que o Gabriel vai enviar, duas, e vão extrair o número de palavras que forem possíveis. Quem é o Gabriel, Ezequiel? Aliás, é o Bruno, é o Bruno, é o Bruno, desculpe, Bruno. É o Bruno, é o Bruno, não o Gabriel, é o Bruno. Ok, então, vamos extrair o maior número de palavras possíveis para podermos, então, depois apresentar se vocês vão escrever da melhor maneira possível ou se terão alguma dificuldade para nós depois poder tirar essas dificuldades. se puderem enviar um dia antes do encontro ou dois dias antes, será melhor porque, tendo em conta também as minhas ocupações, para eu poder preparar o slide depois, podermos discutir em aula e aí, infelizmente, terminar com o nosso, a nossa, nossa oficina com algumas coisas mais adicionais aqui do que nós, abordamos hoje. E não podia deixar de agradecer a vossa presença, significa dizer que nós estamos ligados e não estamos ligados num fio qualquer, num fio muito próximo que nos une, cultura, língua, ancestralidade, práticas, e uma série de questões que vão imbuir do próprio o semba no samba, o semba no samba, tudo lá mergulhado. Ora, vou pedir ao Arthur que coloque uma música e essa música, então, que vai nos colocar fora do nosso encontro para podermos nos encontrar à próxima oportunidade. Muito obrigado pela vossa participação e entrega. Esperamos nos ver à próxima oportunidade para terminarmos com a nossa oficina. Qual música eu coloquei aqui? Você escolhe, você agora é que manda. Eu escolho? Você escolhe, Arthur, você agora é Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom, vou escolher aqui. Pronto. Coroaco 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 o 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL